Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos, o último vídeo de favoritos de beleza do ano 2021. Já fizemos skincare, já fizemos maquilhagem, na verdade eu acabei de gravar o de maquilhagem, por isso é que estou exatamente igual, mas hoje vamos falar de favoritos de beleza geral. E então aqui temos 3 categorias que eu quis incluir. Favoritos de cabelo, favoritos de corpo e fragrâncias. É isso mesmo que vamos falar hoje. No favoritos de maquilhagem eu tive os produtos todos, aliás ainda nós temos todos aqui, vai, não é? Se não viram esse vídeo vão ver, mas estes de beleza eu não vou ter os produtos aqui comigo, vou fazer exatamente como fiz no skincare, vai ser indo ponto aqui, porque muitos destes eu já acabei este ano, mas foram favoritos na mesma e portanto o vídeo de hoje vai ser deste, para isso vamos começar. Então vamos começar com a categoria de cabelo, que é sem dúvida a categoria mais extensa. Temos em termos de produtos para secar o cabelo, portanto para pôr antes de secar o cabelo, para proteger o calor e ter um monte de benefícios, temos dois produtos, Revlon e Unique One. Este é o que eu uso todos os dias, entre aspas, todos os dias que eu lavo o cabelo, que eu não lavo o cabelo todos os dias, mas ele tem, eu acho que é de 10 benefícios num só, é assim mais básico em termos de efeito visível, palpável, logo a seguir a utilizar, mas vocês sentem sem dúvida que no cabelo, obviamente que ele está a ser protegido, é muito mais fácil desembarassar o cabelo, secar, etc. E este ano eu descobri, já me acho no final do ano, descobri o Color Wow Dream Coat. Este é um produto particular, eu vou alternando, portanto o Color Wow é suposto a utilizar de 4 em 4 ou de 5 em 5 lavagens e faz tipo uma camada, entre aspas ele chama-se mesmo Dream Coat, camada de sonho, é tipo faz uma camada de brilho profundo no cabelo e protege do frizz, como nada que eu alguma vez tenha visto. O cabelo fica obsceno, de brilhante e não fica frizzado de todo. Bem, ele é ativado com o calor, no entanto, vocês não vale a pena darem apolo e depois vão secarem o cabelo com ar quente. Ainda e falando de brilho de cabelo, temos que falar da seda, a minha seda, a minha seda, a minha pera, como é que se chama? É a fronha de seda, a minha fronha da almofada de seda, que está a secar neste momento na corda, mas que apareceu aqui no vídeo, eu acho que apareceu no meu vídeo sobre tudo sobre cabelo, foi assim uma cena e também apareceu em favoritos do mês. Eu tenho especificamente a da marca Sleep, na verdade eu fui mais até à fronha por causa da skincare e não tanto pelo cabelo, mas olha, dá para os dois e tenho que mencionar, é das melhores cenas que eu vesti, tanto para a skincare como para o cabelo deste ano e acho que vale 100%, isso é que é caro. Aproveitem aqueles códigos e aquelas campanhas, aqueles códigos digo, aproveitem o meu, se quiserem, tem os meus códigos todos na link de descrição em baixo, mas aproveitem códigos, aproveitem saldos quando há, aproveitem Black Fridays da vida, todas estas coisas, porque conseguem baixar bastante o preço e eu acho que pronto, tem que ser um favorito. Eu tenho a minha a lavar e é tipo, vai ter que secar porque eu não durmo sem ela. Obviamente, Batiste Dry Shampoo, eu aqui é tipo, eu vou falar durante 10 segundos de Batiste Dry Shampoo, é o melhor shampoo seco que existe nesta vida, para cabelos mais oleosos de sempre, é barato e pá, não há muito mais a dizer, na verdade, é o melhor shampoo seco. Tenho que falar de duas linhas e aqui abrange vários produtos, duas linhas da Carastase que foram as minhas linhas favoritas do ano. Linha Resistance e aqui tenho que falar tanto da máscara em pote, no caso, vocês na linha Resistance, vocês têm o nível de erosão 1 e 2, têm o nível de erosão 3 e 4. Para mim, o nível 3 e 4, o shampoo que é assim em tubo, que é o Banter à Piste, apareceu aqui várias vezes durante o ano, é dos melhores produtos. Esta linha para reconstrução capilar é do melhor que há, o shampoo que é em bálsamo e a máscara. E depois, a linha Blonde Absolut. Obviamente, eu não sou loira, mas estou ali naquele meio termo, estou ali, estou no caramelo, sabem? É como eu gosto de descrever o meu cabelo. Mas a linha Blonde Absolut faz grandes coisas pelos tons do meu cabelo mais claros, portanto, puxa os tons mais claros para ficarem mais bonitos e mais frios e corta um bocadinho aquele alaranjado que os cabelos, quando são aclarados, têm tendência a ter. Linha Blonde Absolut, topo, topo. Eu gosto dos dois shampoos, mas sem dúvida. Entre o shampoo Violeta e o shampoo Lumière, o meu favorito é o shampoo Lumière, que é o transparente, deixa o cabelo luminoso e hidratado, maravilhoso. Depois, também gosto do shampoo, o Cica, não é a Cica Extreme, é Cica Cenas, o hidratante, é muito, muito bom. É tipo um Lumière, mas mais hidratante, também gostei muito desse. E depois as máscaras, gosto de todas. A Cica Extreme, que é a nova, super hidratante, maravilhosa. E a Violeta, também adoro. E, falando aqui de linha toda Blonde Absolut, eu pus aqui um duo específico, que eu falei este ano, que é um duo, também que faz parte da linha Blonde Absolut, mas especificamente estes dois produtos sozinhos, são ótimos, juntos, boom! A melhor cena de sempre, que é o óleo, Cica Extreme. Vocês podem fazer isto com a linha normal, se não tiverem cabelo doiro, ou se não quiserem comprar a linha Blonde Absolut, ou se não se fizer sentido para vocês. Vocês podem fazer esta mistura, se tiverem as pontas muito, muito secas e precisar de um socorro de brilho, pontas espigadas, hidratação, tudo isso. Durante a noite, vocês podem fazer o mesmo com o óleo normal. Portanto, no meu caso, eu vou por aqui um duo, que é o sérum de noite reparador da linha Blonde Absolut com o óleo. Misturo os dois e ponho nas pontas do meu cabelo. E o meu cabelo come tudo durante a noite e é a melhor cena de sempre. Mas vocês podem fazer essa cena, essa mesma coisa, com o sérum de noite normal, o óleo dourado. Melhor cena. Eu estou-vos a dizer, isto é a melhor cena que está aqui. Depois, por fim, produtos... Eu tenho imensos produtos para finalizar, mas são os produtos, na verdade, que eu uso todos os dias. Todos os dias. Mesmo que eu não esteja a lavar o cabelo, eu uso produtos finalizadores. Portanto, se calhar, por isso é que tenho tantos aqui, mas obviamente, tenho que voltar a mencionar, o Moroccan Oil e o My Kills têm que estar sempre aqui, porque são... Como o da Kerastase, são, tipo, os meus três favoritos de sempre. Portanto, eu este ano também falei deles. Se calhar não tanto como o Kerastase. Eu este ano, em termos de cabelo, foi o ano da Kerastase. Tipo, eu acho que 2020 também já foi o ano da Kerastase aqui no canal. Mas este ano, então, meu Deus, eu sei. Eu sei. Parece que estou a ser patrocinada pela Kerastase, mas olhem quem dera. Moving on. Kills e Moroccan Oil continuam a ser os meus óleos finalizadores favoritos de sempre. Portanto, obviamente, os dois maravilhosos. Fuse ou scrub? Este foi o ano em que eu descobri os esfoliantes para cor-cabeludo. É uma cena que passava-me completamente ao lado de esfoliar o cor-cabeludo. What? Mas é a melhor cena de sempre. Porque tira tudo. Limpa-vos. É tipo um reset para o cor-cabeludo. A Regenerating Mask. Que cheiro a chanel número 5? Que máscara maravilhosa. O que era essa máscara de novo na minha vida? Uma máscara regeneradora, absolutamente maravilhosa. Último produto de cabelo, juro por tudo. Philip Kingsley Elasticizer. Continua a ser o melhor produto de cabelo que eu alguma vez experimento na minha vida. Ponto. O cabelo fica bouncy, com vida, com luminosidade, com suavidade, com vida, com movimento. É tipo, é uma cena. Eu continuo a dizer que é onde está o meu dinheiro. É em Philip Kingsley Elasticizer e continua a ser. Spoiler gigante! Eu estou a preparar o vídeo do LaPlex e Revolution. Eu vou dar um spoiler, mas não é assim tão grande. Continua a achar Philip Kingsley Elasticizer melhor do que esses dois produtos. E ficamos por aqui porque o resto tem que ficar para o vídeo. Ora bem, rapidamente. Produtos de corpo. Pá, isto não tem grande coisa para saber. Em termos de produtos autobronzeadores, sem dúvida que, para o rosto, Tanlux, as gotas. O único favorito de autobronzeador do rosto. Eu gosto também das Dalla Paradise, mas as da Tanlux são as vencedoras, ponto. E para o corpo? A U10 Turbo Mousse. No caso, eu tenho o cheiro de cherry, portanto, cereja e amêndoas. Acho que foi também ótima, maravilhosa. Sem dúvida, os meus dois favoritos em termos de autobronzeador. Sicaplast, eu também já falei no vídeo de skincare, mas Sicaplast dá tanto para rosto como para corpo. Eu utilizei muito nas minhas tatuagens. Eu utilizei para salvar as minhas axilas. Não foi só uma, mas duas. Foi a minha salvação. E pés muito secos, mãos muito secos, joelhos muito secos. Tudo. Tudo o que for para reparar. Tudo o que está massacrado. Exfoliantes. Tenho aqui que mencionar dois. O Sugar Crush de Soap & Glory, que vocês encontram na Maki Beauty. E os exfoliantes de Frank Body. Um bocadinho diferente. O Soap & Glory é mais tipo em creme no pote. E não é, se calhar, tão abrasivo, mas não é tão abrasivo assim. Tem um cheiro muito bom, etc. O Frank Scrub é em granulado solto. Extremamente abrasivo. Mas deixa, ao contrário do The Soap & Glory, deixa um resíduo meio oleoso e deixa a pele hidratada. Dois exfoliantes vencedores. Rituals. Temos que falar dos óleos de banho e das espumas de banho, como sempre. Os meus produtos favoritos para lavar o corpo. Os óleos de banho foram a descoberta do ano. Eu gostei muito. Continuo a gostar mais das espumas de banho, no entanto. Mas os dois, maravilhosos. E ainda falando em Rituals, tenho que falar na linha Ritual of Gin, no geral, que eu já tinha utilizado antes, mas até este ano eu não tinha percebido ainda qual é que era a minha linha favorita da Rituals. E este ano percebi que, sem dúvida, a minha linha favorita é a Ritual of Gin. É tipo aquela linha de spa relaxamento, etc. Mas tipo, não é um spa relaxamento de lavandas nem de rosas. É porque eu fujo desses spas relaxamento. É um spa relaxamento cremoso, suave, relaxante. Não vos ajudei em nada, mas é bom. Por fim, tenho que falar de um creme de mãos. Soap & Glory Hand Food. Melhor creme de mãos, barato. Foi um stand-out estes tempos que eu voltei a tê-lo. Eu já o tive. Pai, há 10 anos atrás. A primeira vez que fui a Londres, deve ter sido dos primeiros produtos que eu comprei em Londres, quando fui pela primeira vez, que foi na verdade há 11 anos atrás. E voltei a ter este ano e adoro. É verdade. É bom. Cheira super bem. E é ótimo mesmo. Tenho que falar, obviamente, mais uma vez, como sempre, dos adorizantes da Wilds. Continuam a ser os meus favoritos do ano. Continuo a achar a última bolacha do pacote. Continuo a funcionar super bem, a neutralizar o cheiro. Tem N cheiros agora mesmo fixe de lição limitada e mesmo sem ser de lição limitada. Têm também já uma linha de papéis sensíveis. Estiverem as axilas muito sensíveis ou algum problema de pele ou alguma coisa. E funciona. Funciona. É ecológico. Ajudamos o ambiente. Não é propriamente caro. Dura. No geral é muito, muito bom. E eu, bem, eu sou o maior fã deles. I'm so sorry. É o que é. Último produto de corpo. Nivea Body Soufflé. E Super Glory Manteigas Corporais. Vocês vão dizer, Rita, o que é que andas a fazer as tuas manteigas corporais da Body Shop? E eu vou-vos dizer. Eu tenho apenas as manteigas corporais, neste momento, de as de Pumpkin, que são as minhas favoritas de sempre, mas estão ali fechadas e eu estou a guardá-las. Porque tem vários cremes de corpo abertos e, então, eu, tipo, este ano, eu usei para aí uma manteiga ou duas da Body Shop. É inédito para mim que são aos anos meus produtos favoritos de corpo e continuam a ser. Mas este ano não foram tão favoritos. Não é porque eu gosto menos. É porque eu, tipo, usei menos, basicamente. Ok. E agora para este vídeo não ficar 50 anos longo. Perfumes. Os perfumes do ano, para mim. Vou pôr no top de todos estes que eu vou falar, o Tayo Long da Armani Privé, que foi um perfume que eu me apaixonei em 2020 e só o comprei este ano, porque é caro, como tudo, mas, tipo, caro no nível 100. Tipo, o melhor cheiro. Sempre. E Maison Margiela, os dois bodacars, I'm so sorry, mas é o que é. Isto é para dizer os favoritos genuinamente, ok? Por exemplo, Maison Margiela, The Beachwalk. Por acaso, eu acho que ele não tem o de... Eu acho que é só Beachwalk, mas os dois maravilhosos. Na verdade, são os dois perfumes muito de verão, para mim. Tayo Long mais fresco, mais... Mais fresco, mais revigorante. E o Beachwalk mais enjoativo, mais praia, propriamente dito. Depois, em termos de perfumes de inverno, sem dúvida que John Malone Orange Bitters. Este já aparece há... O ano passado apareceu de certeza. É o meu perfume, tipo, de final do ano. Outono, inverno. Amo. É, tipo, mesmo cheiro a Londres no Natal, que eu tenho tantas saudades de Londres, que dói fisicamente. E este ano descobri o Dior J'adore Infinissime. E eu nunca gostei de J'adore, mas este Infinissime tem algo de especial. Foi, sem dúvida, um favorito deste ano. Os dois são perfumes, tipo, fixos de inverno. Embora o J'adore Infinissime, eu não o tenho utilizado assim, tanto no inverno. Mas agora que o tenho na minha coleção, eu olho para ele e é, tipo, perfumes de inverno. Categorias estes dois. Na verdade, foi um favorito do ano, porque eu utilizei muito durante este ano. Não foi propriamente no inverno, como eu estou a categorizar agora. Mas pronto. Estes são os meus 4 perfumes favoritos, sem dúvida. E, por fim, o último produto de todos. Não se vou embora já. Os tics da Rituals. Aqueles tics boi da carros que eu mostrei aqui, que apareceram nos favoritos do ano e apareceram, tipo, no Instagram. Até fiz um Reels e não sei o quê. Eu estou a olhar para eles. Eles estão ali na entrada. Os tics da Private Collection de Wild Fig. São da linha privada, são um bocado mais prestadores, mas duram séculos. Eu comprei os meus no início do ano. Foi, sem dúvida, no primeiro semestre do ano. Eu postaria que tinha sido para aí em Maio e Junho. Continuam a cheirar imenso. O packaging é muito bonito e o cheiro Wild Fig é maravilhoso. Portanto, sem dúvida que... Na verdade, na verdade, os tics da Rituals são todos bons. No entanto, as Private Collections, sem dúvida que roubaram o meu coração. O Wild Fig roubou o meu coração e agora, no final do ano, descobri um cheiro também da Private Collection, que é o Orris Mimos. Será o meu próximo. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como sempre. Eu quero saber os vossos favoritos. Será que eu preciso continuar a dizer? Eu acho que preciso. Porque há sempre alguém, há sempre alguém que não sabe. Há sempre alguém que chegou aqui de paraquedas e há sempre alguém que não me conhece. E então, para vocês todos, eu quero sempre, sempre, sempre saber os vossos favoritos nos comentários em baixo. E quero sempre saber as vossas opiniões sobre os produtos que eu falo aqui em qualquer vídeo. Nos comentários em baixo, este de repente ficou muito a profundo. Mas eu quero saber os vossos favoritos nestas categorias todas. Embaixo nos comentários, tanto de cabelo como perfumes. pode ser produtos também para a casa, óbvio. E produtos de cor. Queres-te saber tudo? Espero muito que tenham gostado. Estes vídeos adorei. Eu adoro gravar estes vídeos e fico sempre com um imensa pena. Tipo, só agora volto a gravar favoritos do ano por ano. Mas é o que é. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, partilhar o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.